Coração abaixo de zero Lembro quando eu era menos frio Andando nessas ruas do rio Antes dessa maldade tu dá na minha mente Antes de ser alvo de inveja dessa gente Ninguém tá vendo o que tu passa diariamente Ninguém vai querer voltar lá no teu passado Só conhecem você daqui pra frente Querem fazer você se sentir Mas não foi nesse Rolex que eu vi que o tempo voa Não foi livro de alta ajuda que me tirou da lama Ostentação pra mim é o sorriso da minha coroa Finalizando a ligação dizendo que me ama Pra tu ver, não veio do barro, muita barra Só que de ouro contei no dedo, os que me ajudaram Se for preciso eu vou fazer tudo de novo Eu tenho o suficiente pra não faltar nada Tô pedindo a Deus pra que me dê sabedoria Mas é que vários não entendem a nossa caminhada Só que Jesus vai na frente Ele é meu guia Visão Lembro quando eu era menos frio Andando nessas ruas do rio Antes dessa maldade tu dá na minha mente Antes de ser alvo de inveja dessa gente Eu quero mais é que Falei meu nome Mas condição nunca me fez ser menos homem A disposição que eu tenho Eu tenho nem de longe Na tempestade vocês tudo tava onde? Se for preciso eu dou a vida pra quem tava junto Caçar tesouro não é caçar assunto Se minha família tá bem Eu tenho tudo A vida é um soprio Tempo é curto Por isso que agora nóis tá fazendo dinheiro Queria me tirar do topo então nós vamos ver quem vai cair primeiro Já que eu tô errado por nas linhas ser tão verdadeiro Rico sem ter faculdade e nem nascer deiro Ativar meu pior lado foi teu maior erro Mas se depender de mim nóis vai viver na vida Nóis vai fazer bilhão só com rima e batida A questão não é chegar em primeiro É tá na corrida As 40 do segundo tempo nóis fez o jogo virar Me lembro quando eu era menos frio Andando nessas ruas do rio Antes dessa maldade tu dá na minha mente Antes de ser alvo de inveja dessa gente Antes de ser alvo de inveja dessa gente E aí Até a próxima As 40